A escova e a pasta de dente são as amigas da gente. A saúde é o nosso melhor presente. Curte aí! A escova e a pasta de dente são as amigas da gente. O flu é a proteção do belo sorriso e da dentição. Todo dia de manhã tem gosto de hortelão. Depois do almoço e do jantar vou escovar os dentes, limpar a língua, esfregar sem relaxar. Pois os germes estão prontos pra boca atacar. Vem, vamos aprender a escovar como deve ser. Esfrega um pouquinho aqui, um pouquinho ali, com muito cuidado. A escova e a pasta de dente são as amigas da gente. O flu é a proteção do belo sorriso e da dentição. Todo dia de manhã tem gosto de hortelão. Depois do almoço e do jantar vou escovar. Tem que lembrar, não vá deixar isso pra lá. Pois os germes estão prontos pra boca atacar. Tchau! Legenda Adriana Zanotto